Oi, mulherada! Bem-vindas ao meu canal de mulher pra mulher. Eu sou a Farrodes e bora, minha gente, que hoje tem coisa pra fazer. A casa está virada de cabeça pra baixo hoje, literalmente. Minha gente, tá demais. Vou mostrar pra vocês como é que tá. E não é falta de fazer, não, gente. Eu faço coisa todo dia. O que acontece? Que todo dia a gente faz as coisas, todo dia tem coisa pra fazer? Vou te mostrar. Já me acompanha, já se inscreve aí. Vamos comigo, que hoje o moído tá grande. Eu vou começar por aqui porque aqui sempre acontece isso, né? A cozinha. Mas hoje tem um porém e um motivo, gente. Eu chamei uma pessoa pra arrumar o sofá, reformar. E aí começou a tentar desmontar de lá de cima pra descer de lá de cima. Minha gente, você não tem noção não do negócio. O moído foi grande demais. A bagunça que ficou aqui, olha aí. O que aconteceu? Não conseguiram desmontar o negócio. Sai derrubando tudo, abrindo tudo. Ó, ó, ó. Desmontou tudo. Uma coisa. Eu parei de bagunça. Ó. E aí eu vendo aqui esse moído grande, não tive nem como fazer nada. Tava em cima porque se eu tivesse saído, tinha estado pior. E aqui é o quarto como tal. Rafa chegou de viagem. Eu não arrumei ainda. Um monte de roupa suja que tem pra lavar. Chuva indo. Vou arrumar essa cama que tá em bagaceiro. Tá tudo de cabeça pra baixo. Tô falando a você que tá tudo de perna pro ar. Que hoje tá mesmo, viu? O que tá menos pior é isso aqui. Porque eu só vou só manutenção, organizar. Mas é... Ah, gente, se embora. Lá em cima nem vou mostrar. Vou começar aqui primeiro. O que foi? Deixa o like. Cadê tudo? Eu nem tinha te visto aí, viu, Rafinha? Nem tinha te visto. Bora que eu vou cuidar. Vou cuidar na minha vida. Ai, vou começar aqui pelo quarto primeiro. Vou arrumar essa cama. Vou passar o aspirador. Porque senão eu não consigo fazer nada. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quarto já arrumadinho, nem tô acreditando, gente. Arrumei o quarto, a mala, vou deixar aqui porque o Rafael vai desarrumar a mala dele. Aqui eu só vou passar o aspirador mesmo. Organizar alguma coisinha. Passar o aspirador e partir pra cá. Que essa é a situação pior, viu? Vou tentar colocar isso aí. Eu decidi limpar lá em cima primeiro porque tá cheio de pó. E se eu limpar aqui embaixo e não limpar lá em cima, como tá aqui, ó. Não vai adiantar. A sujeira lá em cima vai descer toda. Então eu vou limpar aqui primeiro, ó. Tem umas roupas ali, mas eu não vou dobrar porque eu tô lavando roupa. Eu vou deixar pra fazer tudo de uma vez, porque senão não dá tempo, gente. Lá embaixo tá muito bagunça. Eu vou fazer esse trabalho de limpar primeiro. 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 Em cima... Não vou dobrar as roupas, como eu falei, mas já limpei. Tá tudo limpinho já. Limpei as escadas. Limpei aqui em cima também. Tirei o pó. Agora eu vou arrumar aqui embaixo. Aqui de cima dá pra ver, né? A belezura. Vamos lá, belezura! Tirei o pó. Tirei o pó. Tirei o pó. Oh, glória! Acabaram os trabalhos por aqui. Antes feito que perfeito, né, minha gente? Aqui, ó. Soltou duas trequinhas dali de cima que eu não consegui colocar. Depois eu olho com mais calma, com mais tempo. E aí eu ponho. Inclusive, vou abrir aqui pra entrar um ventinho. É, eu preciso retirar ela toda pra arrumar, pra lavar, que tá com poeira. Mas o restante já tá tudo ok. Minha flor linda. Essa aqui é natural. Natural. Rafa, que me deu, gente. Olha que linda a orquídea. Amo. Aí agora eu vou limpar a cozinha. Vou contraste, limpar o chão e lavar essa louça aqui, ó. Tá tão sujo, né? É mais baguncinha mesmo. Bora lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acredito que eu consegui organizar essa casa. Levei a tarde inteira. Vocês estão vendo? Já tá escuro, né? Mas tá tudo limpinho, cheirosinho, sem pó, sem poeira. Tudo limpo e aqui, ó, tudo bonitinho. Eu tô burralhenta, mas o resto tá organizado, tá tudo no lugar. Sensação de paz. Sensação de paz. Nem tudo tá no lugar, né? Mas, enfim. Prontinho, minha gente, tô ficando por aqui toda descabelada. Espero que vocês tenham curtido, gostado, deixado like, se inscrito e até o próximo. Tchau, fiquem com Deus.